Boa tarde para você! Oi, Bel, tudo bem? Estamos ouvindo aqui o Kazin, que é o inglês naturalizado turco. Se me apresentar agora, vamos ouvir um pouquinho. Eu venho aqui, eu não tenho pré-temporada antes, na Curitiba. Eu jogo há uma meia ano, direto. Eu joguei, eu fiz uma lesão, meu ritmo acabou. Meu primeiro jogo é retorno contra o Corinthians. Muito bem, está aí o Kazin amanhã, o Bel Globo Esporte, te mostra como foi a apresentação dele. Ele que fala bem português, mas ainda em alguns momentos ele está escorregado. Abel, volto contigo.